Ok. Uma noite boa a todas e todos. Nós estamos começando mais uma reunião público online do Centro Espírita Feicalidade, Vigifora, Minas Gerais. Nós vamos ouvir o nosso amigo Wagner, que vai cantar para nós antes de fazermos a prece inicial e depois a gente passa a palavra para o nosso amigo Marcos Montesse, lá de Santos Dumont. Meu amigo Wagner, é contigo. Muita paz, meus amigos. Ondas da vida carregam no bar, atracado no tempo não quer navegar. Naufragam em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue, só assim, fazer com que barco prefiram parar. Mas monstros não existem sequer as mentiras contadas no mar. E se as velas da coragem pra lutar virarem, que estrelas do vento vão te guiar. Pai, que o Cristo seja a luz no teu lugar. Que os riscos não tivéssão de pena ganhar o mar. Pois no meio que se chama amor. Muita paz, meus amigos. Obrigado, Wandinho. Obrigado, Wandinho. Wandinho, o seu áudio não tá saindo pra gente. Ainda não saiu. Ainda não saiu. Continuamos sem ouvir, Wandinho. Continuamos sem ouvir, Wandinho. E agora. Agora tá ok, Wandinho. Então tá. Tá bom. Continuamos sem ouvir, Wandinho. É agora. Agora tá ok, Wandinho. Então tá. Tá bom. Continuamos sem ouvir, Wandinho. É agora. Agora tá ok, Wandinho. Eu fiz uma... iniciar a nossa reunião. Vamos lá. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, iniciamos mais uma reunião na noite de hoje, rogando as suas bênçãos divinas, de modo a envolver a todos nós em vibrações de luz e paz, conformando-nos às lições e ao trabalho de cada dia, que trazem dentro do seu próprio esforço, a luz de que precisamos para avançar na compreensão dos valores supremos e sublimes da vida. Que a sua misericórdia nos ampare, nos abençoe e nos proteja sempre. Em nome de Deus em teu nome, em nome de Maria Santíssima, de Januário da Glória, Diretor Espiritual do Fé e Caridade, Dr. Gio Horta e toda a sua equipe espiritual da Medicina Espiritual, aos demais dirigentes, orientadores e trabalho de caridade. Nós pedimos permissão para iniciar a reunião da noite de hoje. Que a sua paz, senhor, esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Muito bem, minhas amigas e meus amigos, nós vamos passar a palavra ao nosso amigo Marcos, que vai trazer a mensagem da noite de hoje, nosso amigo Marcos Montesse, do Centro Espírita Francisco de Assis, de Sanso Dumont, o Ceifa, lá de Sanso Dumont, e que ele está em casa aqui no Fé e Caridade. Meu amigo, a palavra é sua, fique à vontade, estamos às ordens, é contigo. Uma boa noite a todos e a todas, que Jesus nos abençoe, nos auxilie na tarefa a qual estamos incumbidos, de trocarmos ideia, de sermos o facilitador desse processo de reflexão que nos propusemos nesta noite. Abraçamos a todos vocês, é uma alegria e esperamos aí poder contribuir para que a gente se fortaleça, porque esse é o propósito nesses dias de testemunho, de situações que nós, obviamente, não nos preparamos para ela, mas são desafios e que a gente tem que aí estar enfrentando para poder se conduzir melhor. Conforme já é do conhecimento de todos, a nossa proposta é fazermos uma análise em torno da reconstrução da nossa casa mental, já que a mente vibra em toda parte e ela é o espelho da alma, né? E Jesus já terá nos orientado diversas vezes a respeito da forma pela qual nós deveremos trabalhar com a nossa casa mental, já que o pensamento é esse macaco louco, né? Que pula de galho em galho e que muitas vezes nós não conseguimos manter um processo de concentração, de fixação e às vezes nos perdemos, porque o pensamento viaja muito, divaga muito e nós vamos encontrar no próprio evangelho de Jesus, proposições para que a gente comece a trabalhar, a fazer esse processo de reconstrução da nossa casa mental, que muitas vezes anda em desordem. Segundo os especialistas, uma criatura dita normal, num dia de 24 horas, ela elabora cerca de 95 mil pensamentos. É muita coisa e a gente não se dá conta disso, obviamente, porque a gente nunca parou para contar, mas nós precisamos refletir em torno do teor desses pensamentos que nós produzimos, já que o pensamento é energia criativa, não é? Então, dentro desse processo de construção, quais são os assentamentos, as bases, quais são as edificações que nós estamos promovendo para a nossa vida e para a coletividade, quando nós usamos essa ferramenta, né, que é as nossos, que são as nossas criações mentais e de que forma que isso tem atuado na nossa economia espiritual e de que forma isso está atuando na economia espiritual da coletividade. Então, nós vamos observar que a nossa casa mental, na grande maioria, ela se encontra em desordem. Então, vamos encontrar no próprio evangelho de Mateus, no seu capítulo doze, versículo quarenta e três, quando Jesus, fazendo alusão a essa questão da nossa casa mental, ele vai dizer assim, e quando um espírito mundo, imundo, tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando descanso e não encontra. Então, diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos piores que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim, acontecerá também a esta geração má. Mateus, capítulo doze, versículo quarenta e três a quarenta e cinco. É bastante oportuna essa assertiva do Cristo e essa orientação, essa advertência, se assim quisermos, porque todas as vezes que nós formos analisar um contexto, né, e principalmente a proposta do evangelho, nós, obviamente, teremos que contextualizar essas reflexões ou essas orientações que são direcionadas, porque sabemos nós que a mensagem do Cristo, ela é atemporal. E para que isso tenha uma repercussão na nossa intimidade, nós precisaremos nos dar conta de como esse processo ocorre. Como é que a gente vai fazer com que a mensagem seja introjetada na nossa intimidade? Nós, obviamente, precisaremos analisar quatro situações. A primeira delas é quem faz parte do contexto, a quem Jesus, a quem a mensagem está sendo dirigida. O segundo fator é onde o fato ocorre. O terceiro fator é quando o fato acontece. E o quarto, como ele acontece? Porque em todas essas situações, nós encontraremos uma ressonância na nossa intimidade, na nossa personalidade, e cada personagem, obviamente, refletirá situações que nós vivemos. Então, nós precisaremos identificar quem são esses personagens que fazem parte desse contexto. E muitas vezes nós vamos identificar que a mensagem está se referindo a cegos, a coxos, a mortos, aos fariseus, a um zaqueu, a um jovem rico, a um homem. E cada personagem que é relatado na mensagem, nós, obviamente, poderemos nos identificar. Porque quando encontramos a narrativa em que um homem e o artigo indefinido aí vai caracterizar que pode ser qualquer criatura. Quando na parábola do bom samaritano, Jesus começa narrando que um homem que descia de Jerusalém para Jericó, não fazendo referência a quem era esse homem, o que que ele fazia, e dando-nos a entender que o artigo aí vai dizer-nos que quando, nesse processo de descida, que o indivíduo faça na sua vida moral, ele vai perder a sua identidade. Porque aí o artigo já está colocando a criatura numa condição de indefinição. Então, ele perde a sua identidade. Ou estaremos na condição de cegos, ou de coxos, claudicando, ou estaremos mortos para a vida, ou nos comportando como um fariseu que se apresentava como uma criatura digna, como uma criatura correta, quando na realidade só tinha os ensinamentos nos lábios, mas a sua vida normalmente era de equívocos constantes. Ou estamos na condição de um jovem rico de possibilidades. Então, precisaremos nos identificar. E dentro dessa passagem que nós elegemos para tratarmos nesta noite, quando vem dizer-nos que um, quando o espírito imundo, né, sai de um homem, e ali também ele não está definindo quem é esse homem, anda por lugares áridos, então, em que situação nós nos encontramos dentro desse contexto. O outro fator é onde o fato se dá. Lugares e ambientes terão uma repercussão também na nossa intimidade, na nossa personalidade. O fato se passa em Jerusalém, se passa em Jericó, Jerusalém que estava no alto, Jericó que estava nas planícies, ou seja, Jerusalém simbolizando a elevação, Jericó simbolizando a vida material, se passa na Galileia, que era um lugar aprazível, ou é na vinha, denotando produtividade, ou é na recebedoria, enfim, cada lugar também identificará ou terá uma ressonância dentro da nossa intimidade, realidade para que a gente possa extrair dentro desse contexto qual é o teor da mensagem, o que que a mensagem está nos concitando. Terceiro fator, quando o fato se dá, tempo e circunstância, é dia, é tarde, é noite, é logo, é depois disso, ocorre num sábado e o sábado dentro desse contexto para o judeu naquele tempo e ainda hoje que é guardado, como é que isso vai funcionar na nossa intimidade, é cedo, é manhã, é de madrugada, é inverno, é naquele dia, denotando o local, o momento exato, então nós precisaremos ir nos apercebendo dessas situações para que a mensagem do Cristo possa de fato ecoar na nossa intimidade. E o quarto fator, como o fato se dá, tempo e modo, saiu, viu, estava sentado, chegando, o tempo do verbo aí vai ter uma, uma, uma conotação bastante profunda dentro da proposta da mensagem, porque se o verbo está no particípio, já denota fato concluído, se ele está no gerúndio, fato constante, situação ocorrendo a todo momento, então nós vamos ver, e Jesus vendo a multidão subiu para o monte, e subindo a montanha, ou seja, a dizer-nos que está sempre subindo, chegando, ou seja, deixando claro para nós que a presença do Cristo, ela é constante, parando, veja que não finaliza o ato, estava a pescar, estava correndo, estava caminhando, estava vendo, então o tempo do verbo aí vai trazer para nós perspectivas bastante interessantes da forma pela qual a mensagem nos concita a introjetá-la e ao mesmo tempo partirmos para a prática. Então, identificando esses quatro fatores dentro da mensagem, para que a gente possa, então, se colocar dentro do contexto e vermos o que é que a proposta quer nos dizer, ou qual é a proposta da mensagem. Então, retornando ao ensinamento de Jesus, quando ele vai nos dizer, e quando um espírito imundo, vejamos, a condição do espírito de viver na imundice, faz com que ele perca a sua identidade de filho de Deus. O artigo aí, dando uma questão, uma conotação de indefinição, ou seja, a dizer-nos que quando a gente parte para as aspirações mais baixas, do terra-terra, nós vamos perdendo a nossa identidade, a nossa ligação com o Criador, apesar de continuarmos a ser seus filhos, mas a nossa livre escolha vai, pelo menos num momento, né, num momento em que a gente ainda não se decidiu por buscar aspirações superiores, como lá na parábola do filho pródigo, não é, em que ele, ao se afastar da casa do pai, ele perde a sua identidade, quando volta, ele, então, é presenteado pelo pai com um anel, com as roupas, para que ele assuma a sua condição de filho. Então, e quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, vejamos, o local, os lugares, o espírito imundo, obviamente, por não ter feito as conquistas que lhe dê direito a aspirações a locais superiores, obviamente, continuando naquela faixa, ele vai ter como, fatalmente, como condição andar por lugares áridos, buscando descanso e, obviamente, não vai encontrar, porque nesses lugares, nesses terrenos, obviamente, impera a escassez, as dificuldades, não é, e já nos terrenos férteis, nós vamos, obviamente, observar a prosperidade, a abundância. Então, andando por esses lugares áridos, ele diz de si para consigo, não encontrando repouso, então, ele faz o propósito de voltar para a casa, a casa de onde ele saiu e, voltando, veja, processo constante, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Então, ele não entra, veja que interessante, vejamos que interessante, ele não entra na casa ao se deparar com ela desocupada, varrida e adornada. Ele vai e volta, trazendo consigo outros sete espíritos piores do que ele. Vejamos que não são espíritos nem do mesmo nível, são piores do que ele. Assim, acontecerá, e aí arremata Jesus nessa passagem, e são os últimos atos desse homem, porque, voltando com esses sete espíritos piores que ele, em entrando, porque a casa está desocupada, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores que os primeiros. Todos nós sabemos a questão das recidivas, das recaídas, né? Quem se encontra em tratamento, no alcoolismo, na drogadição, sabe perfeitamente quem tem parentes, quem tem amigos que se encontram nessas condições, a gente sabe perfeitamente o que é uma reincidência nessas questões, né, do desequilíbrio. E aí, os atos desse homem passam a ser piores do que os primeiros, os últimos atos. E aí, arremata, assim acontecerá também a esta geração má. Esse acontecerá também, já denota que o fato já ocorreu anteriormente, e que não só o indivíduo que se permite manter a casa desocupada sofrerá as consequências, mas toda uma geração que sabe o que é bom, mas prefere fazer o que é mal. Então, a nível didático, para que a gente possa introjetar esses ensinamentos e ver qual é a repercussão que isso tem em nós, aonde é que a gente se encontra dentro desse contexto, aonde é que a gente pode se encontrar, nós vamos novamente identificar quem são as personagens que fazem parte, em qual dessas personagens, ou em quais dessas personagens, nós nos enquadramos, ou nós nos afinizamos. Então, vamos perceber que a passagem fala de um espírito imundo, que perdeu a sua identidade momentânea, que vai andar por lugares áridos. Então, quantos estão nessa condição? Quantos se portam mesmo, na condição de encarnados, na condição desse espírito imundo, que às vezes parasita o outro, né? Obsedia o outro, porque nós sabemos que a obsessão, ela ocorrerá em vários níveis, em várias situações, sabendo que ela ocorre, normalmente a gente só foca na questão da obsessão de um espírito desencarnado para o espírito encarnado, mas nós sabemos da questão das obsessões de encarnados para desencarnados, obsessões de desencarnados para desencarnados, obsessão de encarnado para encarnado, obsessão, a auto obsessão, então, ela ocorre em vários níveis, e aí, muitas vezes, nós poderemos nos encontrar na condição desse espírito imundo. Vamos também perceber que a passagem fala sobre um homem, que é o hospedeiro desse espírito imundo. Vamos perceber que aparecem na passagem mais sete espíritos imundos, piores do que o primeiro, e vamos também encontrar a geração má. Então, em que situação nós nos enquadramos? Em qual dessas personagens nós temos nos identificado? Para que a gente possa, então, avaliar e buscar a essência da proposta de Jesus. Onde, quais os lugares e ambientes que a passagem retrata? Ela vai falar sobre os terrenos áridos, a casa, que é o local, e aí é, nesse caso, a casa mental, e ali, como lugar certo. Vamos nos dar conta de que, quando o fato ocorre, no tempo e as circunstâncias em que o fato se dá, é quando o espírito tem saído, o espírito imundo tem saído, quando ele não encontra repouso, e quando ele leva consigo as companhias dos sete espíritos. Vamos perceber que o fato, o modo como o fato se dá, é quando ele, buscando repouso, não encontra, voltando, porque nos processos da obsessão, os espíritos que ainda não conseguiram se melhorar e que permanecem naquela faixa vibratória negativa, eles estarão sempre tentando o retorno ao local, aonde, aos locais, aonde lhe ofereçam as condições para a satisfação das suas necessidades. E vai encontrar a casa desocupada, a casa estará varrida, adornada. Então, quando eles retornam, vão entrar, e aí, entrando, em um processo constante, acabam habitando. Então, vejamos que interessante a proposta de Jesus para que a gente possa começar a trabalhar a reconstrução dos nossos, da nossa casa mental. Porque, num primeiro momento, quando o espírito sai e a casa é varrida, ela está desocupada e adornada, a gente pensa que não, mas como é que ele agora, antes, o ambiente era completamente horrível, bagunçado, um ambiente completamente desagradável, e agora a casa está varrida, ela está desocupada e adornada, enfeitada. O que que isso quer dizer para nós? Não seria, num primeiro momento, a gente questionar, mas se a casa agora está limpa, se ela está varrida, desocupada, varrida e enfeitada, esse ambiente não deveria provocar no espírito imundo, que está acostumado a ambientes tétricos, a ambientes hostis, a ambientes, enfim, desagradáveis? Não seria natural que o espírito tivesse aversão a adentrar nesses ambientes, ou nesse ambiente? E aí a gente precisa fazer alguns questionamentos dentro dessa questão. vamos primeiro pegar a casa varrida, que num primeiro momento pode caracterizar que a casa está limpa, mas nem sempre uma casa varrida vai configurar que essa casa esteja de fato limpa, porque muitas vezes na nossa casa mental, não é? Nós jogamos muita tralha, muita sujeira para debaixo do tapete, para os porões, e a gente vai entulhando os porões com tanta coisa, e os enfeites normalmente não traduzem que a casa esteja, o enfeite ali, o adorno, ela esteja agradável, porque muitas vezes a pessoa entulha a casa de coisas, de enfeites, de adornos que desconfiguram até o ambiente. Então a gente precisa avaliar, dentro dessa varredura que a gente pensa fazer, e a varredura que a gente precisa fazer, vai uma distância considerável, porque às vezes nós limpamos superficialmente a nossa casa mental, não é? A gente empurra para o lado, para debaixo do tapete, situações, pensamentos desequilibrados, acumulamos um lixo mental, de uma forma que muitas vezes esse entulhamento que a gente vai provocando com esse lixo, depois vai nos causar profundas perdas, situações que vão configurar nesse retorno que muitas vezes o espírito vai fazer, porque há um momento em que cessa a lei divina trabalha de forma a nos dar um refrigério. Muitas vezes em função dos comprometimentos que assumimos no passado ou na própria vida presente, a misericórdia divina ela é tão grande que Deus sabendo das nossas dificuldades, muitas vezes pausa, faz com que uma pausa ocorra para que a gente tenha um tempo de refletir, como no caso do espírito imundo que sai, porque cessa um ciclo necessário para que ele também tenha condições de, mesmo vagando por lugares áridos, né, seja na erraticidade ou seja também na condição de encarnado, ele tenha condições de trabalhar ou as circunstâncias vão lhe oferecer um propósito de mudança, que muitas vezes ele não vai querer. Então, é essa atenção que a gente vai precisar dedicar à nossa casa mental e observarmos a nossa casa mental, ela é funcional, porque o ambiente, né, da nossa casa tem que ser, por mais simples que ele seja, o mais agradável possível. E quais são os móveis, não é, dentro dessa nossa ambiência, o que que a gente tem utilizado como os recursos, né, na mobilidade, né, que a gente precisa ter dentro da nossa casa mental, será que nós não estamos entulhando tanta coisa que a gente não precisa? Porque às vezes nós fazemos isso com a nossa casa material, não é? A gente tem móveis que a gente não usa, que a gente, que na realidade servem de entulho, como tanta coisa que às vezes a gente acumula e que a gente não vai usar, às vezes a gente guarda no porão ou nos sótons, né, coisas que a gente fala, amanhã eu vou precisar e nunca vai usar. E aquilo acaba estragando, deteriorando, ao passo que a gente poderia passar pra frente. Então, na nossa casa mental, que anda em desordem, que precisa de uma reconstrução urgente, nós precisamos nos situar para que a gente consiga dar um direcionamento, de forma que, quando esse momento de refrigério em que esses nossos comparsas do passado, né, ou esses aproveitadores de ocasião, porque a nossa casa mental encontra-se desocupada e vão se aproveitar para se instalarem ali, porque nós não tratamos de ocupá-la devidamente com o mobiliário adequado, e aí a gente acaba se permitindo viver situações que muitas vezes não estavam na pauta, porque as interferências, os assédios, os aproveitamentos dessas entidades sempre ocorrem, mas estará na nossa capacidade de decisão, de escolha, permitirmos isso ou não. Então, muitas vezes isso ocorre quando nós buscamos a mensagem consoladora da doutrina espírita, seja na casa espírita, e agora nesse período de pandemia em que a gente tem a oportunidade de estarmos online buscando, quando a gente se dedica ao estudo, ao trabalho e ao aprendizado, esses recursos que nós estamos utilizando hoje, então, nós estamos fazendo, nesse momento, o processo de varredura. Com a mensagem que chega, a gente reflete, digere, e ela já vem toda com um conteúdo de asepsia para que a gente possa fazer a limpeza adequada no nosso campo mental, mas muitas vezes a gente faz essa varredura e, ao invés de permanecermos mantendo, ocupando a nossa casa mental com esse conteúdo, nós a deixamos desocupada. E esse é o grande problema. E, às vezes, colocando o adorno, porque o adorno é simplesmente um enfeite. Ele pode, a gente pode ou não viver sem ele. E, muitas vezes, nós estamos enfeitando coisas mortas. E vamos perceber que um cadáver enfeitado não deixa de ser um cadáver. Então, o que é que nós temos trazido ou mantido no nosso campo mental? não é? Então, esse processo se faz urgente, porque nós, nesse processo de elaboração desses 95 mil pensamentos por dia, a maioria desse conteúdo é de baixo teor. Nós já poderíamos viver na Terra uma situação favorável, onde o mal não ganhasse tanto terreno como tem ganhado ainda, em virtude das escolhas mentais e das opções que acabamos fazendo depois nas ações, mantendo os nossos pensamentos, muitas vezes, em faixas vibratórias desequilibradas e automaticamente desequilibrando a coletividade, porque são somatórios de pensamentos, de energias criadoras, que vão se avolumando e interferindo no processo de construção da vida coletiva, como na nossa vida individual. Então, à medida em que emitimos essa maioria de pensamentos negativos, eles retornam para nós como ressonância da coletividade que está também nessa mesma faixa. E aí a gente vai percebendo que a mensagem é muito rica, porque vejamos, o indivíduo que tem o refrigério do afastamento do espírito imundo, nos casos das obsessões que muitas vezes ocorrem, né, sejam por processos de intervenção direta do mundo espiritual, do mundo espiritual com os encarnados, nos tratamentos, nas reuniões de desobsessão, nos tratamentos diretos àqueles que estão passando vítimas dessas influências, ou, né, da subjugação, da possessão, como Allan Kardec vai trabalhar em A Gênese, nos casos mais graves, retornando, né, a baila nessa definição da subjugação e da possessão, nós vamos perceber que está nas nossas mãos mantermos a nossa casa mental em ordem. E aí a gente vai percebendo que didaticamente Jesus vai colocando de forma bastante interessante, porque o espírito sai, vai buscar repouso em lugares aonde essas condições não são favoráveis, os terrenos áridos, ele então sente a necessidade, né, do pasto que até então ele tinha e agora não tem mais, ele elabora um projeto de retorno para voltar para a casa de onde ele saiu, que ele caracteriza como a sua casa, porque muitas vezes já naquele processo de simbiose em que há uma nutrição recíproca, e a gente sabe que há determinados casos de obsessão que vão se tornando crônicos por permissão do obsidiado, obviamente, que vai dando pasto para que o obsessor atue cada vez mais e vá assumindo o controle da situação, e a coisa vai se enraizando a tal ponto em que quando há um processo de afastamento do obsessor, porque ele passa a viver num conúmbio mental tão grande, que ele passa então a assumir as funções vitais do obsidiado, a controlar, melhor dizendo, as funções vitais do obsidiado, tamanho o seu poder de ingerência nesse processo, e que quando o obsessor é afastado, muitas vezes, pelo obsidiado ter perdido essa autonomia na condução das suas funções vitais, ele desencarna. Nós vamos encontrar isso na obra Loucura e Obsessão, casos de tratamentos de desobsessão, feitos num determinado centro, que não era espírita, mas que doutor Bezerra está lá participando, e Manuel Filomeno de Miranda está lá na condição de observador, e ele ali narra fatos extraordinários, realizados num ambiente completamente diferente do que nós trabalhamos na nossa casa espírita, e um trabalho profundo realizado ali, de socorro, de auxílio, às pessoas que iam naquela casa, que pelos nossos olhos, né, muitas vezes até condenamos esse tipo de trabalho, quando na realidade, vamos observar lá um trabalho de desobsessão realizado, de fazer inveja, aspas, há muitas casas espíritas, há muita casa que tem no seu frontispício o nome de espírita. Espíritos, médios, com, apesar do pouco conteúdo doutrinário, do pouco conhecimento a nível doutrinário, mas com uma vontade de servir e que são utilizados pelo mundo espiritual para socorrer aqueles que estão nessa condição, de obsediados, muitas vezes sofrendo a ingerência de vários espíritos, então nesse caso particular que nós narramos, vamos encontrar o filho de um trabalhador da casa, do presidente da casa, que passava já por um processo obsessivo de longo curso, e que quando então o processo vai, tendo o seu desfecho com o afastamento do obsessor, ele narra para o pai, eu vou, você está me pedindo que eu me afaste, mas eu vou me afastar e ele vai desencarnar, e como de fato ocorreu. Então vejamos processos bastante intrincados em que, dentro dessa perspectiva que o Cristo coloca, para que a gente avalie quando nós fizermos um processo de limpeza na nossa casa mental, com esses afastamentos, por conta da misericórdia divina atuando, nós não deixemos a nossa casa desocupada, porque numa análise muito rápida, nós poderíamos entender, bom, já que a casa agora está desocupada, varrida e adornada, não era para o espírito retornar, mas aí está o gancho para a gente entender, ela está desocupada, não adianta nós fazermos um processo de limpeza e não colocarmos o mobiliário adequado, não colocarmos o conteúdo necessário para que as defesas da nossa casa mental sejam eficientes, sejam eficazes, contra esse retorno, não só daquele espírito imundo, mas agora de sete espíritos piores que ele. E aí, outra análise para a gente fazer, por que sete espíritos? Não bastaria pelo menos mais um, pior do que esse indivíduo? Por que ele busca sete espíritos e não mais um? E nós vamos encontrar o número sete, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, e para muitos é uma linguagem cabalística, mas o sete na realidade, ele dá a ideia de um ciclo completo. Então nós vamos encontrar isso nas nossas vidas, na nossa vida de relação, na humanidade de um modo geral, o número sete ou sete simbolizando os ciclos concluídos. Aí nós vamos ver as narrativas dos sete dias da criação, as sete cores do arco-íris, as sete maravilhas do mundo, por que sete? As sete notas musicais, os sete dias da semana, os setênios, quando a gente sabe que o espírito, quando reencarna, do zero aos sete anos, ele está consolidando o seu processo reencarnatório, está em processo ainda de assentamento, de afinização com a nova vida, dos sete aos quatorze, é uma nova etapa, é uma outra etapa, aonde ele vai reassumindo a sua personalidade, agora aliada ao conteúdo que ele naturalmente recebeu, de forma negativa ou de forma positiva, por aqueles que estão incumbidos de conduzi-lo, dos quatorze aos vinte e um, então nós vamos observando o número sete, dando essa ideia de ciclo concluído, no que tange a sete notas musicais, e aí nós vamos perceber que dentro desse processo, agora não são sete espíritos, mas são oito, e o número sete aí, fazendo a comparação com as notas musicais, nós vamos perceber que a oitava nota é a repetição da primeira, porém agora, numa vibração acima, num tom acima, então olha que interessante a comparação que o Cristo faz, retorna o espírito imundo, acompanhado de mais sete, que agora no total são oito, ou seja, conclui um ciclo, uma etapa que poderia ser resolvida com a desocupação da casa, com a varredura e com a ornamentação adequada, mas pelo fato dela ficar desocupada, o espírito retorna, vê que ali o ambiente agora está mais propício porque a casa continua desocupada, ninguém adentrou ali, então para que ele tenha a segurança de não sair mais do seu local, ou do local que ele elegeu para se alimentar, ele então vai e busca reforço, dando a entender que se nós não tivermos esse cuidado de preencher o vazio, a desocupação, nós estaremos nos permitindo a essas investidas e obviamente esses espíritos que buscam pasto, que buscam alimento para continuarem desenvolvendo seus propósitos negativos, terão um solo fértil para esse fim, então é o convite que Jesus nos faz, porque vejamos, e quando o espírito imundo, para que a gente reflita, quando chega o término dessas vinculações, conforme dissemos, que foram frutos da invigilância, da nossa indolência para com a vida, para com o outro, frutos de padrões negativos alimentados ao longo da nossa trajetória, que geraram sofrimentos profundos e, pelo fato da lei do progresso ter que imperar, a misericórdia divina nos faculta o processo reencarnatório para que, numa nova etapa, numa nova roupagem, numa nova situação, nós possamos reiniciar o processo de reconstrução da nossa casa mental, das nossas aspirações superiores, vendo a vida numa perspectiva diferente da que até então nós víamos, nessa busca necessária que a gente precisa empreender para que a gente pare de brincar com a vida, achando que não tem problema nenhum determinados pensamentos que nós cultivamos, não é? É só um pensamento, mas quanta coisa a gente tem elaborado de forma a fazer com que essas energias alcancem aquele foco para o qual nós estamos direcionando? Quanta coisa nos chega e que a gente absorve e que a gente se permite e que a gente se deleita e que a gente acha que não tem nada de mais? Nas coisas mais simples, muitas vezes hoje com o recurso da tecnologia, não é? Nas mensagens que recebemos, a pornografia estampada, escancarada, chega para nós de tal forma e que muitas vezes a gente se deleita com essas coisas. Não é buscarmos a santidade no sentido de que a gente ainda não tem essa condição, mas nós precisamos selecionar o que que a gente vê, o que que a gente escuta, o que que a gente compartilha, porque muitas vezes a hipocrisia chega a tal ponto que a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, a gente já de cara percebe que é algo de um conteúdo baixo, a pornografia estampada ali, aí a gente assiste primeiro para depois deletar. É óbvio que muitas vezes a gente aciona determinadas mensagens que chegam, determinados vídeos, às vezes num primeiro momento a gente não tem como perceber, mas há muitas que chegam e aí a gente já percebendo aquilo, muitas vezes a gente assiste primeiro uma atitude hipócrita, mas aí o clichê já ficou. Então, Joana de Ângeles nos diz com muita propriedade que os testemunhos que vão aferir os valores reais que nós já conquistamos, está lá em vida feliz, nos pegarão a sós, porque quando a gente está no meio dos outros, muitas vezes a gente se policia, a gente usa do verniz social para aparentar uma situação, mas a sós nós nunca estaremos, porque, conforme Paulo assevera, nuvens de testemunhas estão ao nosso redor. Então, a gente precisa se dar conta disso, que os verdadeiros momentos para os testemunhos que a vida nos convoca, nos pegarão a sós, pelo menos a nível encarnado. Mas estaremos sendo assistidos por uma gama enorme de entidades que se vinculam a nós pelo pensamento, pelo padrão vibratório que nós cultivamos. E aí ela nos diz em outra mensagem que quando o homem se resolve para mudar a sua conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral. Tudo se altera e desgoverna, diz ela. As mínimas coisas fazem-se complicadas. E por algum tempo a vida fica tumultuada mesmo, porque quando a gente passa a investir em nós mesmos com os propósitos de melhora, de reconstrução da nossa casa mental para colocá-la em ordem, a fim de que os nossos objetivos sejam direcionados para as coisas construtivas, para a paz, para a harmonia, para o equilíbrio geral, nós vamos ser assediados, vamos ser visitados por pessoas, por situações que muitas vezes tentarão nos desviar daquele propósito. A gente sai da casa espírita e hoje a gente assiste a palestra e faz propósito. Não, hoje eu vou mudar, eu vou agir de forma diferente. Aí daí a pouco parece que o mundo está desabando sobre nós, porque são as investidas. São sete espíritos voltando piores do que aquele que no primeiro momento nos assediava. Encontraram a casa desocupada, ou melhor, o primeiro encontrou a casa desocupada, mas para garantir firmar terreno, ele vai buscar ajuda. Então esse momento desafiador que nós estamos enfrentando é para que a gente avalie e a gente se posicione para que essas conspirações gerais que tentarão fazer com que a gente permaneça no status quo anterior, cultivando o homem velho, a gente faça um processo de realmente investida para reconstruir. Muitas vezes para reconstruir a gente tem que demolir algumas coisas. para a gente começar do zero, refazendo o caminho, limpando a casa, para que ela não esteja somente enfeitada, varrida, mas ocupada pelas construções mentais edificantes, que farão com que a nossa contribuição seja efetiva para o mundo na medida em que nós consolidamos em nós esse processo de construção. Para que a gente possa oferecer algo de consistente, de substancial, para que a vida melhore. Nós estamos vivendo muitos desafios, meus amigos, e temos que, de fato, trabalhar para que a gente consiga vencer em primeiro lugar a nós mesmos, orando uns pelos outros, emitindo pensamentos equilibrados, quantos têm escorregado e nós não estamos isentos de quedas, sabemos disso, porque enquanto estivermos na terra, estamos sujeitos a quedas, porque não somos espíritos evoluídos. Só os espíritos que atingiram a condição de um Cristo, é que reencarnando mesmo nos mundos mais materializados, não vão cair. Mas os espíritos que ainda não conquistaram esse patamar, todos eles estão sujeitos a quedas. E nós, mais ainda, porque ainda somos espíritos em condição mediana, carregando fardos, mobílias na nossa casa mental, entulhos, precisando fazer um processo de limpeza nos porões, porque entulhamos muita coisa no passado e continuamos a entulhar no presente e muitas vezes entulhando o sótão que nos impede de abrirmos as comportas da alma, do pensamento, para as realidades superiores. Então, esse é o convite que Jesus nos faz para que a gente possa fazer esse processo de limpeza, de varredura, mas uma varredura verdadeira, no sentido de retirar todo o lixo, manter a casa arejada dentro de um processo de asepsia, em que quando as investidas vierem, nós estejamos resguardados pela prática do bem, pelos pensamentos equilibrados, pelo desejo sincero de acertar, sabedores que nós somos espíritos que ainda claudicamos ao longo da caminhada. Temos comprometimentos sérios com o passado, mas temos aspirações nobres para o futuro, buscando nos esforçar para viver no presente de forma mais equilibrada, de forma útil à sociedade dentro do contexto que nós nos encontramos. Agradecemos o carinho, o convite, um grande abraço para todos vocês, que Jesus nos fortaleça na caminhada, facultando-nos as vitórias íntimas que nós precisamos conquistar, mas será nos apoiando, orando uns pelos outros, com o desejo sincero de que a gente permaneça firme, porque o Cristo já asseverou da necessidade da perseverança até o fim da existência. Enquanto estivermos na matéria, nós somos esses espíritos que estamos sujeitos porque vivemos em perigos constantes, porque os desafios nos chegam, as propostas vêm, as insinuações, enfim, as vivências do homem velho que ainda gritam e que a gente precisa substituir pelas aspirações superiores. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Está mutado o seu microfone. Está mutado ainda. Não está saindo. Agora. Saiu. É, eu já fiz uma modificação para melhorar, acabou piorando tudo. É uma novela, mas está bom. É o nosso abraço, o nosso agradecimento, claro, bastante carinho aí, sempre pela bondade em estar com a gente e que possa, dentro das possibilidades, continuar retornando aqui a falar no Fé Caridade, tá bom? Estamos ali. Fica aí. Nós vamos ouvir agora nosso amigo Wagner, enquanto a gente se prepara aí para o encerramento da nossa reunião. Meu amigo Wagner, ele é contigo. Um abraço. Muita paz. Obrigado. Senhor, essa noite eu não te peço o tempo de fazer isso ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de poder fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu Bendito Senhor Seja na terra como é no céu Seja a vossa vontade Sem acusador nem réu Só justiça e claridade Se és por nós Quem será contra nós? Se és por nós Quem será contra nós? Toda criatura Deus Chama pelo nome Pra despertar o ser E ser um anjo homem Não existem potestades Não existe mal algum Que nos possa apartar Do amor de Deus Não existem potestades Não existe mal algum Que nos possa apartar Do amor de Deus És Pai nosso De todos nós Bendito sejas Quem ouviu nossa voz Rosana Aleluia Assim seja Amém Assim seja Amém 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 Muita paz, meus amigos. Seu áudio, Vandim. Ainda não, ainda não. Seu áudio ainda não está... Ainda não. Ainda não, Vandim. Ainda não. Ainda não. Ainda não está ativo. Pronto. Agora sim. É configuração. Uma mudança aqui ficou... O gol geral. Maravilha. Olha, meu amigo Wagner, receba meu abraço, o abraço da caridade de todos nós aí. Quero dizer a todos que na próxima quarta-feira, dia 21 de outubro, nós teremos o nosso amigo Elison Fonseca trazendo para nós um tema também em torno dos ensinamentos de Jesus, com o tema Jesus e a tempestade de Jesus e a tempestade, na nossa próxima quarta-feira, na reunião pública online. Nós vamos, então, uma vez mais agradecer ao Marcos Montessi, que falou aqui para nós hoje, receba também nosso abraço carinhoso. A você, Wagner, também o nosso abraço, perdão aí pelo áudio hoje, pessoal, dando uma falhada, porém, eu... A gente já está em condições de passar a nossa prece final para agradecer ao trabalho, à reunião e à assistência espiritual. Aos muitos amigos que compareceram hoje, deu para ver aqui uma turma bacana, não só o pessoal do Ceifa, como também amigos da Mocidade Guarani, da minha época de jovem, de Mocidade, e amigos outros lá do Fé Caridade e de outras cidades também. Recebam todos o nosso abraço carinhoso. Vamos, então, fazer a nossa prece para a gente poder encerrar a reunião desta noite. Vamos lá, pessoal. Vocês têm que abaixar aí, gente. Ó, sagrada Mãe de Cristo, Mãe sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada, genetriz das eras e dos mundos. Virgem que repassai nossas jornadas de olhares tão queixosos e tão fecundos, que assiste aos justos e aos desvelados nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada a fé na essência dos nossos dias, vibre por nós como um clarão de aurora. Mãe de paz, Mãe de amor, Mãe de misericórdia, tente por nossas transias e heresias. Misericórdia, Mãe, nós te pedimos e te imploramos para que a Senhora interceda junto do seu dileto Filho Jesus, a fim de que sejam derramados no seu manto sacro santo sobre as nossas cabeças, fluidos de paz, de amor e de progresso espiritual. Permita, Mãe Santíssima, que os nossos guias e protetores ao nosso lado possam colocar junto as águas que, porventura, tenhamos deixado com o objetivo de elas serem fluidificadas. Que esses guias possam, em seu nome, fluidificar as águas para a nossa cura, nosso equilíbrio, nossa harmonia. Igualmente, permita que a falange do doutor Gil Horta com a equipe médica espiritual possa percorrer a todos aqueles que se ligam nesse momento a nós, pedindo ajuda, amparo, assistência e um socorro médico espiritual para os problemas que estão enfrentando. Que a sua luz, Mãe Santíssima, nos abençoe e nos ilumine sempre. Assim, nós encerramos a reunião de hoje. Público online do Fé e Caridade, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, de Januário da Glória, diretor espiritual do Fé e Caridade, doutor Gil Horta e toda a sua equipe, os demais diretores, orientadores, trabalhadores e auxiliares do Fé e Caridade. Nós pedimos permissão para encerrar a reunião da noite de hoje. Muita paz a todos, minhas amigas e meus amigos. E até a próxima quarta-feira, com o nosso amigo Elison Fonseca, no mesmo horário de 119h30, se Deus quiser. Muita paz, um abraço a todos.